Fala galera, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva de Modo Carreiras. Estamos de volta aqui com mais um episódio aqui da nossa saga com o Esporte Clube Corinthians. Corinthians hoje que vai enfrentar o Olímpia pela Libertadores. Corinthians que está bem encaminhada para a classificatória. Vamos dar uma olhadinha aqui como está a classificação do Corinthians para a Libertadores. Corinthians é líder do seu grupo. Vamos aqui ver o grupo, fase de grupo, grupo D do Corinthians, grupo C. Vamos só conferir o nosso grupo aqui. O time do Corinthians é líder com 12 pontos. Disparado aí, 4 jogos, 4 vitórias. O segundo colocado é o River Plate. Já vem logo seguido pelo Olímpia. Olímpia que precisa vencer o time do Corinthians hoje se quiser sonhar com alguma classificação. O River Plate vai jogar com o fraquíssimo Municipal lá no estádio do Municipal. Um time bem complicado de jogar lá. Nós fomos lá porque tivemos um placar elástico, porém um jogo bem complicado. A gente conseguiu placar bem no finalzinho do jogo. Mas eu acredito que o River Plate não vai ter muitas dificuldades. Se o Olímpia vencer da nossa equipe aqui, o Olímpia vai defrontar sua vaga com o River Plate na última rodada. A última rodada aí que vai definir se o River Plate mais o Olímpia vai passar, quem vai passar dos dois aí. Nós já estamos classificados, estamos aguardando o nosso adversário aqui do sorteio. Vamos fazer o nosso jogo aqui contra o Olímpia. Vai ter mais jogos aí da Libertadores. O jogo brasileiro, clássico brasileiro, Santos e Goiás. Vai ter The Strong e Universidade Católica. Municipal e River Plate, Olímpia e Corinthians, todos às 21h, todos jogados no mesmo horário. Tanto do Grupo B, Grupo C, F e G, sairão todos no mesmo horário. Vamos ter Atlético Nacional e Emelec. O Palmeiras vai enfrentar o Defensa e Justiça. O Barcelona do Equador vai jogar com o Independiente e Medellín. O Tigres vai jogar contra o Milionários. Rodada dessa noite, 21h, 22 de abril de 2020. Vamos torcer aí para a equipe do Corinthians. Mais uma vitória aí. A gente conseguir. Olha aí, o time do Corinthians vai enfrentar o River Plate. Vai jogar com a sua camisa não tal oficial aqui. Não sei por que o jogo não coloca o uniforme oficial do time. Já que tá lá, tá instalado, tá tudo. O Corinthians vai jogar com a sua camisa emblemática aqui da torcida. Vamos aqui, o Daniel Garneiro é o treinador do Olimpia. Vilmar Alex Roldan. Parece que só tem esse juiz para apitar os nossos jogos, né? Ah, ser besta que é esse cara. Mas vamos lá torcer para a gente não ter nenhuma contusão, nenhuma expulsão. Vamos jogar aqui com praticamente alguns jogadores reservas aqui. Vamos ter o Raniel no ataque, Luan e o Matheus Vital no meio ali. Estou pensando em fazer uma mescla no próximo jogo do Corinthians, da Libertadores. Eu vou fazer uma mescla total aqui dos jogadores aqui. E já vou começar agora aqui. Eu vou deixar o Walter no gol aqui. Vou pôr o Walter no lugar do Cássio. Lateral direito a gente vai deixar. O Gil, mas o Léo Santos ali, o Gil tá amarelado. O Lucas Prato não tá em condição 100%. O Carlos Augusto e o Lucas Piton ali. E o Ederson. Vou deixar o Ederson no lugar do Cantigio. Vou fazer umas mudancinhas aqui, galera. Vou colocar o Bruno Mendes. Não, vou colocar o Ângelo Arauz no lugar do Luan. Vou deixar Matheus Vital e Ângelo Arauz. Everaldo e Ione Gonzalez. Ione Gonzalez tá com qual condição? A condição do Ione Gonzalez tá boa. O Ione Gonzalez tá bem na condição dele. Eu vou pôr o Everaldo. Não, o teste físico. Ah, o Everaldo não tá 100%. O Sid Clay ali não. O Andavi Torres também não. O Léo Bica, Ramiro. O Ramiro tá lesionado. O Gabriel tá lesionado. O Ramiro tem quantos dias de lesão ainda? Vamos ver aqui. O 3 de nojento. Moral é excelente. Moral é excelente. Pra saber se a Moral tá excelente, não. É. Tem um elegível jogador aqui. Não quer saber quantos de ramiro tem. Vamos deixar o Pedrinho. O Pedrinho, eu acredito que devem ser as últimas partidas do Pedrinho na nossa equipe. Como ele fará a sua transição para a equipe do Benfica. Com o Davi Torres ali. Vamos enviar a nossa equipe. Vamos deixar ali. Nós teremos o Raniel no comando de ataque do Corinthians hoje. Novo atacante. Vai buscar se estabelecer no time aí. E o próximo jogo do Corinthians já estreia do Campeonato Brasileiro depois desse jogo. Vai ser a partida aí válida aí pela primeira rodada do Brasileirão contra o todo poderoso Flamengo. É. Vai ser complicado o primeiro jogo do Corinthians. Corinthians que é o atual campeão brasileiro. Vem defendendo o título. Temporada passada conseguimos o título do Brasileirão. E agora vamos focar na Libertadores. Saiu a escalação. A escalação dos jogadores estão todos aí. Vamos lá com a escalação do time do Olimpia. O time do Olimpia está de Cavaleiro. Gomes, Ortiz, Samaniego, Acunha, Ramos, Zevalhos, Santa Cruz, Alcaras, Colman e Aldebaior. Aldebaior para quem lembra aí. Grande jogador e astro de futebol aí. O time do Corinthians está bem mesclado. Vem de Walter, Fagner, Pedro Henrique, Léo Santos, Lucas Piton, Ione Gonzalez, Ederson, Pedrinho, Matheus Vital, Arauz e Raniel no comando de ataque. Vamos aqui para o vestiário. Vamos aguardar aqui. Espero mais para a vitória nesse jogo. Vamos jogar fora de casa. Quero que comece o jogo quando acabar o último. Acredito em vocês. Acredito em vocês. Calmo, né? Acredito em vocês. Vou acertivo no ataque aqui. Motivar o Raniel ali. Vamos aqui para as definições. Vamos ver o assistente aqui. Só o Coman. Para marcar o pé mais fraco dele. Estão com a moral um pouco baixa ali. Equipe do Olímpia. Vamos para o túnel aqui. Deixar nosso adjunto responder. Será que vai? Será que não vai? Olha aí. Vai rolar a bola. Rola a bola aqui pela Libertadores. Corinthians e Olímpia. Olímpia e Corinthians. Santaniego já joga a bola. Cavaleiro. Vai jogar a bola de lado. Ele já joga para a lateral. Pressão do Raniel ali. Já deu certo. Time do Corinthians. Vai jogando aí por mais uma vitória. Acima do time do Olímpia. Vamos só dar uma pausa aqui, galera. Só vou mudar o esquema aqui. Formação do Corinthians aqui. E aqui eu quero a formação do Olímpia. Fica mais fácil para a gente ver as notas aqui. Statística do jogo. Postário da assistência do jogo. É isso aqui mesmo. Vamos aqui. Vamos ao jogo. Vou jogar 12 minutos de jogo. Comecinho de primeiro tempo. Nada de lance. O jogo deve estar muito truncado. Olha, 17 minutos. Lance para o Corinthians. Lucas Piton na cobrança. Lucas Piton joga a bola dentro da grande área ali. Raniel já espora para trás. Matheus Vittal bate. Sobra Ederson. Bate, rebate. Tira. Dali a defesa do Olímpia. Matheus Vittal fica com a sobra. Vem trabalhando no time do Corinthians. Devolve a bola para Ederson. Ederson devolve para Fagner. Fagner vai buscar. Jogada não da segmento no lance. 0x0 o placar da partida aqui. 23 minutos. Vamos chegar na 25 minutos. Só um lance até agora. Olha aí. Mais um lance para o Corinthians. Fagner. Já joga com o Pedro Henrique. Pedro Henrique já achou o Pedrinho. Fagner já está abelinha rápida. Já corta pelo meio. Vai levando o Fagner. Vai trabalhando a bola. Vai levando o Fagner. Quase sofre a falta. Arauz. Matheus Vittal. Para Fagner. Tocou de novo. Matheus Vittal bateu. Pega o goleiro. O Cavaleiro joga para escanteio. Escanteio para a equipe do Corinthians. Quem vai fazer a cobrança é Pedrinho. Pedrinho na cobrança. Olha aí. Movimentação na área. Por cima do goleiro. O Santos cabeceia ela. Começada periguada do jogador do Corinthians. 27 minutos. Vamos chegar na 30. Escanteio para o Corinthians. Agora na cobrança de Fagner. Fagner bateu. Fechadinho. Pega o goleiro do Cavaleiro. Começada ali. Deve ser o Pedro Henrique que abiciou ali. Henrique Vittal. Acabei de tomar cartão amarelo para o time do Olimpia. 31 minutos de jogo. Olha aí. Vamos chegar na 32. 34 minutos. 0x0 ainda no placar. O time do Corinthians nem tanto. Olha aí. Matheus Vittal vai fazer a cobrança curta para Aralos. Devolve o Matheus Vittal. Vem na linha de fundo aqui pela direita. Matheus Vittal. Cruzamento do outro lado. E o Ngozales por cima do gol. Aversada perigosa do jogador do Corinthians. Tiro de meta para o time do Olimpia. Lançamento na frente ali. E o Ngozales já escola para Aralos. Já vem o contra-ataque do Corinthians. Partiu Aralos. Vai carregar na bola pelo meio. Aralos. Devolve a bola para Ederson. Ederson já distribui para o Matheus Vittal. De primeira para Fagner. Fagner já tendo o lançamento para Pedrinho. Pedrinho já levou. Devolve a bola para Fagner. Fagner já vai chegando ali. Tocou para Ederson. Ederson vira para Aralos. De primeira para o Matheus Vittal. Devolve para Aralos de novo. Vai trabalhando de pé em pé o time do Corinthians. Acha muito bem. Ione Gonzalez vai chegar a fazer o cruzamento. Bateu. Tira dali a defesa do Olimpia. Grande defesa do Cavaleiro ali. O zagueiro Gortiz tirou ela para qualquer lado ali. 39 minutos. Vamos chegar nos 41 minutos do primeiro tempo. Aí chegando perto da finalização do primeiro tempo. Mais um escanteio para o Corinthians. 42. Pedrinho na cobrança. Cruzamento. Santos tira dali. Ramiel ficou com a sobra. Ederson bateu travado de novo. Ederson por cima do gol. Bateu de direita. Não deu. Sobrou direito pela esquerda. Mas ele acha o ângulo do goleiro Cavaleiro. Olha aí. Mais um lateral para Fagner jogar dentro da grande área. Olha ali. Aralos escorou para Pedrinho. Devolveu para Ederson. Bateu travado de novo. Fagner fica com a sobra. Ederson de novo. Bateu. Cavaleiro filme no centro do gol. Fica com ela. Vamos chegando a 45. Um minuto de acréscimo vai dar o juizão. Lançamento na frente ali. Fagner já corta a bola ali. Já devolve a bola. Ramos. Lançamento nas costas. Tira dali a defesa do Corinthians. Pedrinho já trabalhando. E achou muito bem o Aralos. Aralos tem espaço. Tenta o drible ali. Vai sobrar a bola com o Lucas Piton. Devolveu para Ione Gonzalez. Ione Gonzalez devolve para o Lucas Piton. Vai trabalhando o Corinthians. Vamos chegando. Vamos já próximo dos acréscimos aí. Ederson vai carregando ela. Tocou. Matheus Vittal bateu na trave. O goleiro defendeu. Tira dali Gomes. Escanteio para a equipe do Corinthians. Fagner na cobrança. Pode ser perigoso. Último lance do primeiro tempo. Partiu o Fagner. Cruzamento por cima do gol ali. Vai terminar o primeiro tempo a qualquer momento. Final de primeiro tempo. Final de primeiro tempo. O Corinthians massacrou o time do Olímpia. Mesmo jogando fora de casa. Vai atropelando aqui. Olha aí. O Corinthians teve 21 arremates. Oito foram no gol. Duas faltas cometidas. 60% de posse de bola do time do Corinthians. Olha aí. Matheus Vittal e Iono Gonzalez foram os melhores em campo aí. Questão de posse de bola. Trabalho ofensivo. Olha aí. O Palmeiras vai. Olha o que eu estou falando. Olha o que eu estou falando para vocês. O Municipal está vencendo o River Plate. Esse time do Olímpia vai ter que vir com tudo para cima do Corinthians aqui. Para manter uma certa vantagem contra o River Plate no jogo da volta. Palmeiras vai vencendo. Vamos ver o Santos e o Goiás aqui. Cadê? Olha. 1x1 o Santos e o Goiás. Clássico brasileiro aí. Vamos aqui para o vestiário. Deixar os caras aí. Não está jogando bem. Vamos jogar. Vamos para cima. Não está jogando bem. Vamos para forçar aí. Vai rolar a bola no segundo tempo. Rola a bola. Trabalhando no time do Corinthians com o Pedro Henrique. Vai tentando buscar o campo de ataque. Já vai tentar ali. Desarmado com falta pelo Odéu Bayor. O Bayor fez sinal que ele simulou. Vamos para o jogo. Olha aí. Matheus Vittal na cobrança da falta. Bateu o Cavaleiro. É do Corinthians. Matheus Vittal numa falha do goleiro do Olimpia. A cobrança de falta ali. O goleirão falhou. Veio o goleiro Cavaleiro. Um frangaço do goleiro do Olimpia. Matheus Vittal abre o placar aqui para o Corinthians. Matheus Vittal na cobrança de novo. Olha aí. Cruzamento fechado. Pedro Henrique. De novo tira a defesa. Ederson ficou com a sobra desarmada ali. Aí Zé Bálios. Entra o lançamento para frente ali. Comecindo o segundo tempo. O Corinthians já abre o placar 1x0. Pedro Henrique acaba de tomar cartão amarelo. Vamos chegando a 15 minutos do segundo tempo. O time do Corinthians vai vencer no 1x0 aqui pela Libertadores. Matheus Vittal na cobrança de novo. Partiu Matheus Vittal. Cruzamento de novo. Passa muito perto ali a finalização do jogador do Corinthians. Substituição aí. Carlos Humberto Duarte entra no lugar do José Manuel Aras. Aí Duarte vai jogar ali do lado. Inversa ali. Olha aí. 24 minutos. Zé Bálios também sai para entrar de Leguizamon. Olha o Matheus Vittal. Na cobrança bateu em cima do jogador do Corinthians. Sobrou o Matheus Vittal de novo. Cavaleiro caiu só por cair. Mas ele não chegava nunca nessa bola aí. O time do Corinthians vai massacrar. O Deu Maior saiu para o Rock Santa Cruz. Olha o Rock Santa Cruz. Está de ídolo do Paraguai aí. Olha aí. Santa Cruz já dominou. Gomes. Ortiz. Vai tentar o lançamento ali para a Coman. Mas não deu certo. O Leal Santos chegou com ela. Pedra Henrique. Distribui para a Fagner. De primeira para Matheus Vittal. O Pedrinho está sozinho. Olha o Matheus Vittal. Vai carregando. Vai chegando junto ali. Tocou no meio. Para o Aaral. Já tem espaço. Bateu travado. O Matheus Vittal vai chegar. Vai finalizar. Pega, Cavaleiro. Esse cadê para o Corinthians. Pedrinho vai caminhando ali. Para fazer a cobrança. Pedrinho. Cruzamento. Cabeçado do jogador do Corinthians. E quase o Corinthians faz o segundo. 35 minutos de jogo. Vai vencendo o Corinthians 1x0. Vai pegar fogo a última rodada da Libertadores. Pedrinho. Na cobrança do escanteio de novo. Por cima do gol. Vamos ver aí. O gol do Olímpia vai perdendo aqui para o Corinthians. Olha aí. Matheus Vittal. Só dá a Corinthians. Matheus Vittal de novo. Tira dali a defesa. O Colmão vai ficar com a sobra. O Colmão vai carregando ela. Vai levando. Tocou curto. Tocou errado. O Gão. O Gelo Aralos bateu para fora. Vamos fazer uma substituição aqui. Vamos ver os jogadores que estão cansados. Eu vou colocar o Ione Gonzalez. Ou vou colocar o Sid Klinger no lugar. Não. Vou colocar o Iberal. Olha que ele está precisando entrar ali. Vamos ver quem que a gente tira aqui. Vou colocar o Gustavo Mantuan no lugar do Matheus Vittal. Que fez o gol. Sai como herói. E vou colocar o Lucas Prato no lugar do Raniel. Boa. Vamos confirmar aqui. Três substituições. Finalzinho de jogo. Aí no finalzinho. Gustavo Mantuan Everald e Lucas Prato. Entrou isso só para fazer o número. Quatro minutos de acréscimo. Estamos a 46, 47. Vamos chegando a 48. Beiramos 49 aí. Olha o Walter. Vai fazer a cobrança. Lançamento longo para Aralos. De primeira para Ederson. Ederson Busco tenta lançamento ali para Pedrinho. Pedrinho vai chegar ali. Acunha já devolve a bola para Cabaleiro. Tira no chutão de novo ali. Mel Santos. Vamos chegando a 49. Devolve a bola para Walter. Walter sem muita pressa. Vai vencendo. Achou muito bem o Ederson. Olha que passa. Olha aí. O Jusão preferiu finalizar a partida. Final de jogo. Mais uma vitória aí do time do Corinthians. 1 a 0. Jogo apertado. Gol de falta. Numa falha bizonha. Do goleiro do Olimpia. Matheus Vittal aí. O melhor jogador em campo. Fez o gol aí. Jogou. Teve muitas chances aí. Muitos passos decisivos aí. A equipe do Corinthians com o Matheus Vittal aí. O pior jogador foi o Ione Gonzalez. Não demonstrou um bom futebol. Falta um pouco de ritmo de jogo para ele. Se ele não acordar não. Ele vai ficar para trás. Tem que acordar no jogo aí. Vamos aqui para o vestiário. Vamos ver como que vai ficar essa classificação. Essa classificação vai ser interessante. Se o River Plate perdeu. Vai ser um jogo interessantíssimo. O último jogo. Vamos ver a palestra. Vamos aqui. Assertivo. Não se deixe amolecer no próximo jogo. O jogo foi bom para nós. Terminar a conversa. Vamos aqui. Estou curioso para saber o resultado do jogo do River Plate. Ver se o River Plate perdeu ou ele conseguiu virar o jogo. Vamos ver o River Plate. Empatou o jogo. Mesmo assim o jogo vai ser interessantíssimo. Porque o Olympia e o River Plate estavam empatados em números de pontos. A equipe do Olympia. Vamos ver como é que vai ser o jogo da VOL. Vamos ver o último jogo. Vamos ver quem vai jogar em casa. Vamos ver os outros resultados aqui. Goiás e Santos 1x1. De Strong perdeu para a Universidade Católica. 1x1, 1x0. Aqui nós já vimos. Vamos aqui. O Atlético Nacional perdeu para o MLEC 3x0 em casa. O Palmeiras ganhou de 3x0 em defesa e justiça. O Barcelona do Equador ganhou do Medellín. E o Tigres empatou em 2x2 com o Milionários. Agora sim. Vamos aqui para a competição. Vamos aqui para a competição. Vamos aqui para a Libertadores. Vamos aqui para o Grupo C. Que é o nosso grupo. Olha aqui, galera. Vamos ver como que vai ser interessante. O River Plate tem 5 pontos. O Olimpia tem 4 pontos. Último jogo é Olimpia e River Plate. Vamos ver como é que vai ter o andamento aqui. Vamos ver o último jogo. Olha aqui. River Plate vai jogar em casa. Então o River Plate vai levar uma vantagem imensa para casa ali. Aquele estádio do River Plate vai estar lotadíssimo ali. É, Olimpia. Teve a chance. O time do Corinthians mesclado aí. Não conseguiu. Conseguiu jogar bem o time do Olimpia. Não teve grandes oportunidades. O Corinthians dominou o jogo do começo ao fim. E vai ser complicado, hein, galera. Vai ser complicado para o Olimpia aí. Junto contra o River Plate aí. Mas futebol sabe como é que é. Tudo acontece. O time do Corinthians líder. Cinco jogos, cinco vitórias. Está passeando aqui. Podemos ter a melhor campanha. Podemos, se chegarmos na final aí, na semifinal, podemos decidir os últimos jogos em casa. Isso nos dá uma vantagem muito boa para a equipe do Corinthians. E é isso aí, galera. Vamos. Próximo jogo aqui já é a estreia do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, daqui quatro dias, é Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians. O Corinthians vai jogar no Maracanã contra o time do Flamengo. Vai ser um jogo complicado aí, hein, galera. Mas vamos... Daqui a pouco a gente volta aqui com o jogo do Flamengo aqui. E é isso aí, galera. Estamos de volta aqui já com o jogo do Corinthians e Flamengo. Corinthians aí que terá um jogo dificílimo contra o Flamengo aí. Jogará em casa no Maracanã. O Flamengo aí franco favorito ao título brasileiro aí. E vamos aqui, galera. Dá uma notícia aqui. Vamos procurar a notícia aqui que eu quero... Aqui, tá aqui. Saiu o sorteio, galera, da Copa do Brasil. Olha quem que vamos enfrentar. Vamos enfrentar novamente o Atlético Mineiro. Pra quem lembra aí da temporada passada, o Atlético Mineiro foi quem eliminou o Corinthians. Não acho que... Foi na fase de oitavas mesmo que o Corinthians foi eliminado para o Clube Atlético Mineiro. O jogo foi eletrizante. Foi na Arena Corinthians. 4x3 para o Corinthians. O jogo lá também foi eletrizante. 2x1 para o Galo. Jogo bem complicado mesmo. Jogo bem emocionante aí. De todos os jogos contra o Galo aí, é jogo difícil. O Galo é um time muito bom. Muito bem treinado aí pelo... Pelo São Paulo aí. E vai ser um jogo complicado. Não foi feito o sorteio. O Corinthians enfrentará o Atlético Mineiro. Vamos aqui, olha. Aqui, Corinthians Paulista. Encontrou o sorteio. O 13 de maio vai ser na Arena Corinthians. E o próximo jogo a gente não tem data marcada ainda. Certo, galera? Vamos voltar aqui a nossa partida contra o Flamengo. O time do Jorge Jesus. O Jorge Jesus ainda continua aqui no Flamengo. O Flamengo vem no tradicional 4-2-3-1. O Corinthians vai no 4-3-3. Time já preparado, escalado. Vamos aqui escolher a nossa equipe. Temos aqui... O time do Corinthians já preparado. Esperando aí só o... Esse Júlio aqui tá aqui, não. Vamos colocar esse Júlio aqui. Vamos colocar o Everaldo ali no lugar desse Júlio. Estranger. Ah, tá. Nós temos a quantidade de estranger, né, galera? Agora que eu prestei atenção aqui, deixa eu ver quem o... Nós temos o Cantijo, o Júlio Gonçalves, o Lucas Prato. Beleza. Aí no banco de reserva nós temos o Juan Ravitruz. Eu não vou colocar ele lá. Vou colocar o Araújo no lugar dele. Beleza. Gabriel tá lesionado. Deixa eu ver mais aqui. Matheus Araújo. Eu acho que... É isso aí mesmo, galera. Nós temos aqui... Temos que ter cinco estrangeiros no máximo. Tanto na equipe que joga como no banco de reserva. Não pode ter mais. É a regra do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui enviar a nossa equipe aqui. Ramiro tem uma falta de preparação, mas voltando de contusão, Ramiro. Vamos torcer aí pro Ramiro jogar bem demais aí contra o time do Flamengo aí. Precisamos muito do Ramiro. Formou uma dupla muito boa aqui junto com o Fagner. Até um entrosamento gigantesco ali, como tem a zaga do Corinthians também. Vamos ter Luan, Matheus Vital no comando de ataque. Temos o Raniel no banco. Se a gente precisar ali. Vamos ver se o Raniel já tá à disposição ali também no banco. Temos o Lucas Prata aí, o artilheiro da nossa temporada aí. Vamos lá. Escalação da equipe do Flamengo. Flamengo. Flamengo tá escalado. Vem com Farinhas, Heitor, Rodrigo, Léo Pereira, Ramon, Rafael Carioca, Gerson, Michael, De Arrascaeta, Gabriel, Gabigol e Bruno Henrique no comando de ataque. O time do Corinthians vai jogar no 4-3-3. Vem com Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil, Lucas Piton, Ione Gonzalez, Vicro Cantillo, Ramiro, Matheus Vital, Eluan e Lucas Prata no comando de ataque. O time do Corinthians já tá pronto. O time do Flamengo também. Vamos para o vestiário. Vamos aqui para a nossa moralzinha aqui, para o nosso time aqui. É isso. Espero. Boa sorte. Divirtam-se. Vamos lá para dentro. Impressione-me. Boa. Vamos aqui. Assertivo. Acredito em vocês. Nosso meio campo também. Vamos de assertivo. Acredito em vocês. Nosso ataque também. Vamos de assertivo. Acredito em ti. Vamos terminar a conversa. Vamos aqui para a instrução do nosso adversário. Olha aí. Nosso treinador auxiliar colocou algumas ponderações aqui em alguns jogadores. O Arrascaeta. O Bruno Henrique. O Gabigol. Rafael Carioca. Não tem nada para o Michael, hein? Michael aí. Vamos ver aí o que o nosso treinador de junto preparou aí. Olha aí. Tem esperança que Gil leve sua recente boa forma para o deste jogo? Ele tem jogado o mesmo bem. Certamente quero vê-lo manter esse nível. Claro. Pedro Henrique deverá fazer hoje o seu centésimo jogo no campeonato pelo clube. Qual o significado do jogador em toda a gente aqui? Ele é realmente fantástico. Espero que celebre a ocasião com exibição de gala. Claro. Decidi deixar Pedrinho fora. Foi devido aos seus recentes problemas de lesão? Está apenas descansar. Só está descansando. Dada a falta de ritmo do jogo, o Jamiro Ponto Penha poderá aguentar. Acredito que ele possa durar todo o encontro. E montamos a nossa estratégia nesse sentido. Boa. Vamos aqui. Entrando em campo a equipe. Estamos a aguardar aí. Vai rolar a bola. Rola a bola aqui no Maracanã para Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians. Olha aí. Vem Gabigol. Já trabalhando a bola aqui com o Heitor, lateral do Flamengo. Desarmado por Lucas Piton. Lateral para o Flamengo. O time do Corinthians já vai sendo pressionado pelo Flamengo. Flamengo já vem para cima. Heitor vai fazer a cobrança. Já menos de um minuto do jogo. Luan já roubou a bola. Sem seguimento no lance. Olha aí. Já falta lateral para o Corinthians. Fagner tocou para Cantillo. Cantillo toca para Fagner. Fagner já vai na linha de fundo. Vai procurando ali. Buscando pelo centro. Fagner desarmado. Matheus e tal. Luan dominou. Bateu travado. Iona Gonzalez. Luan de novo. Devolveu. Victor Cantillo. Falta no... Tem a rascaeta no Cantillo ali. Falta perigosa para o Corinthians. Quem vai bater é Matheus e tal. Matheus e tal tem a cobrança. Partiu Matheus e tal. Cruzamento. Pedro Henrique comeceou para fora. Achei que o Matheus e tal ia bater direto para o gol. Então foi o que ele fez na jogada. Galera. Eu vou só mudar aqui essa câmera aqui. Vou dar uma mudadinha na câmera aqui. Eu não vou colocar o deslocamento vertical. Eu vou colocar realizador. Vou colocar o zoom e a altura da câmera do jeito que está. Depois a gente vê aí. Olha aí. Fagner na cobrança. Bola lateralmente ali para Lucas Prato. Cabeçada. Tira dali a defesa do Flamengo. Fagner na cobrança de novo. Vem o Fagner. Vai fazer o cruzamento. Bateu. Fagner. Pega a farinha. Joga para escanteio. É pressão no Corinthians já no comecinho do primeiro tempo. Menos de 10 minutos. Já a chance para o Corinthians. Cruzamento. Por cima. Vai sabrar de novo. Tira dali Rodrigo Caio. O time do Flamengo está sendo pressionado pelo Corinthians já no comecinho do primeiro tempo. 11 minutos de jogo. 0 a 0 no placar. Já vem o time do Flamengo. Heitor na cobrança. Tocou curto. Rafael Carioca. Vai ser pressionado. Rafael Carioca para o Luan. Achou muito bom. Dá bigol. Rafael Carioca. Vai ser pressionado. Devolve a bola para trás. Bigolido Caio. Pressionado. Devolve a bola com o Farinhas. Vai ser pressionado ali por quem? Vamos ver ali. Aí o Lucas Prato em cima dele. Já tem que chutar o Nascente ali. Procurando o Michael. O Michael já fica com a bola. Já tem espaço. Tocou para Gerson. Gerson lançamento nas costas. Bruno Henrique. Cara a cara com o Cassio. Vai bater para o Bruno Henrique. Pega Cassio. Que milagre faz o goleiro do Corinthians. Vem o time do Flamengo. É perigoso o time do Flamengo. Eleitor na cobrança. Cruzamento. O Cassio fica com ela ali. Já tenta fazer a ligação rápida. Mas não deu seguimento da jogada. 15 minutos de jogo. Já cartão amarelo para o Victor Cantillo. Olha aí. 17 minutos de jogo. O Carioca também já toma cartão amarelo. Falta lateral para o Corinthians. Lucas Piton. Bate fundo com o Luan. O Luan já tenta buscar a bola pelo meio ali. Olha aí. Lançamento do Luan é para o Ramiro. Se chegar pode dar bom. Chegou o cruzamento de novo. Ione Gonzalez de novo. Farinhas faz a defesa. Time do Flamengo. É lá e cai o jogo. Corinthians e Flamengo aqui. O jogo pegado. Olha aí. Lateral para o time do Flamengo. Lerrascaíta já recebe ela. Lerramou. Entra o cruzamento. Gabigol de novo. Que jogada linda do jogador do Flamengo. Mas estava impedido. Uma jogada plástica ali no vôleio. Do Gabigol. Olha aí. Pedi para nós fazer passes curtos. Mas vamos manter a nossa tática. Está funcionando por enquanto. 31 minutos de jogo. 0x0 no placar aqui no Maracanã. Vamos chegar na 35. Continua 0x0. O jogo do Corinthians procurando a vitória. Olha aí. Já lateral para o Fagner. Na cobrança. Ramírez. Coroa para Cantilho. Olha o Cantilho. Cruzamento. Olha o Pedreirinho. Que de novo tira da Liga. Gabigol. Gabigol ajudando na defesa ali. Essa falta lateral do Corinthians é muito boa. Olha aí. Fagner. Cruzamento. Gil. Sobrou. Sobrou a Lucas Prato com ela. Olha ali. Travado ali. Devolve a bola para a Lucas Pitô. Lançamento. Não deu para ninguém. 42 minutos do primeiro tempo. Vamos chegando ao final do primeiro tempo já. Olha aí. Um minuto de acréscimo. O Juizão finaliza o primeiro tempo. Olha aí. O Corinthians. Com 10 arremates a gol. 3 foram na baliza. Cometeu 7 faltas no cartão amarelo. 49% de posse de bola. 51% de bola do Flamengo. Jogo equilibradíssimo aqui. Na estreia do Corinthians aqui no Campeonato Brasileiro. Aqui no Maracanã. Olha. Cometeu poucas faltas do Flamengo. Faga de ter mais posse de bola. Então a jogada está cometendo muito pelo lado direito. Do Corinthians ali. Vamos aqui. Temos o Fluminense vencendo. O Havaí está vencendo o Grêmio. O São Paulo vai vencendo o Goiás. O Internacional está vencendo o Oeste. E os outros demais jogos era zero. Vamos aqui para o vestiário. Mas o deles é uma boa moral. Vamos para o campo. Que recompensa nossos adeptos. Olha. Tivemos aqui. O Solange está contente. Porque vem essa equipe aqui. Não estou muito satisfeito não. Apesar que é o Flamengo aí. Mas o time aqui pode jogar melhor do que está jogando. Um jogador de nota baixa aqui. Olha. O Lucas Pitão está baixo. Temos aqui. Matheus Vittal e Luan estão mal. Vamos pensar em substituições. No decorrer da partida aí. Tem Pedrinho. Tem o Arauz. Pode entrar aí. Dá algum resultado aí. Olha aí. Voltamos para o segundo tempo. Rola a bola aqui no Maracanã para o segundo tempo. O Corinthians já vai trabalhando a bola. Ione Gonzalez já vai para o campo de ataque. Já partiu o Ione Gonzalez. Lançamento. Tira. Dali a defesa do Flamengo. Ramon trabalha com o Rodrigo Caio. Rafael Carioca. Lançamento ali. Fagner já antecipa. De volta para o cantinho. Comecinho do segundo tempo aí. Com três minutos de jogo. Zero a zero. Não tem lance aí. Pera aí. Oito minutos. Nove minutos. Dez minutos. Olha, se não tiver lance não, temos que fazer a mudança, hein? Olha, o Nato Zital melhorou um pouco a nota. Saiu. Entrou o Pedro Rocha, hein? Farinhas na cobrança do tiro do Neto. Vem ali. Tira ali o Corinthians. Volta a bola com o Heitor do Flamengo. Rodrigo Caio. Vai ser pressionado ali. Heitor de novo. Rafael Carioca. É o time do Flamengo. Gerson. Lançamento ali. Ione Gonzalez antecipa muito bem. Lucas Prato está ali atrás. Deu envolvendo a bola ali para o Cássio. Muito massa a bola, hein? Perigosa, mas não foi ninguém do Flamengo pressionar. Achou o Cantillo no meio. Devolveu. Lucas Piton. Cantillo. Dentro do lançamento, achou muito bem Ione Gonzalez. Viu no time do Corinthians. Zero a zero no placar. Já passou pelo primeiro. Ione Gonzalez. Já botou na velocidade. Lucas Piton na lateral. Vai chegar na linha de fundo. Tocou para o Ione Gonzalez. Vai fazer o cruzamento Ione Gonzalez. Ramiro, Matheus e Itaú. Golaço. Gol. É do Corinthians. Matheus e Itaú. Numa jogada pela esquerda aqui com o Lucas Piton. Ione Gonzalez faz um cruzamento ali. O Ramiro escorou muito bem para o Matheus e Itaú. Ele sozinho. Pegou firme na bola. Sem chance de defesa para a Farinhas. Corinthians abre um a zero aqui no Maracanã. Vamos aqui para preparar nossas substituições aí. Opa. Lucas Prato não chocou. É. Agora eu estou com boa. Vamos ver aqui. A lesão no braço. Não tão mal assim. Vamos já colocar o Raniel substituto imediato dele ali. E vou colocar como que está ali o Luan. O Luan está mal. Então eu vou colocar o Arauz no lugar dele. Eu coloco o Pedrinho. Agora. Ah, o Pedrinho já não vai poder contar com ele no resto da temporada. Vamos dar uma oportunidade ao Arauz. Está muito bem. Ione Gonzalez está jogando bem também. E vamos dar uma segurada na próxima substituição aí. Que o Ramiro não aguenta muito tempo. Vamos ver o Ramiro aqui. Como é que é o Ramiro. Olha. O Ramiro está com 75%. Podemos precisar aí do... Dom Pedrinho. O Deveraldo. Podemos confirmar a substituição, né? Confirmar. Vamos para o jogo. Opa. Vamos para o jogo aí. O time do Corinthians. 20 minutos. Vamos chegando aí do segundo tempo. 1x0 o Corinthians aqui na casa do Flamengo. O time do Corinthians vai para cima aí. E o Lucas para torcer que não seja nada grave. Olha aí. 1x0 aí do Corinthians. 28. Vamos chegando a 30 minutos do primeiro e do segundo tempo. O time do Corinthians. Pressão em cima ali. Rafinha entra no lugar do Ramon ali. É. O Rafinha entra no lugar do Ramon. Rafinha pela esquerda, hein? Olha o Jesus inventando aí. Olha aí. 36 minutos. O time do Corinthians vai vencendo 1x0 o time do Flamengo. Olha aí. Arauz já está com uma nota boa ali. Está ruim. O Ramiro acaba de tomar cartão amarelo. Já é ruim para o Corinthians. A Rafinha tocou com a Gerson. Olha a Rafinha. Tocou com a Rafael Carioca. Vai virando a bola do outro lado ali para Itô. De primeira para a Gabigol. Olha ali. Tentou o Gabigol. Vai desarmar. Bateu. Prensada ali. Meio travada ali. Quase que o Gabigol acha um gol ali. Olha aí. 41 minutos do segundo tempo. Vai chegando o próximo ao segundo. Olha aí. 4 minutos de acréscimo. Olha aí. Falta gol. Olha aí. Coronado. Cruzamento. Vai sobrar a bola ali. Lucas Piton vai ficar com a sobra. Vai tentar o lançamento aí. Tentou o lançamento na frente ali. Para quem? Olha o Arauz sozinho. O Arauz vai pintando. Olha o Arauz. Bateu. Pega o goleiro. Sobrou de novo. Tira ali Rodrigo Caio. Escanteio para o Corinthians. Vai bater Matheus Vital. Não. Fagner. Fagner não é cobrança. Olha o Fagner. Olha o cruzamento. De novo. Vai sobrar ali. Rafinha já sai no contra-ataque para o time do Flamengo. Vem o time do Flamengo para cima. Tentando buscar o empate no finalzinho do segundo tempo. Rafinha. Devolve a bola para o Rodrigo Caio. Já mata todo o contra-ataque do Flamengo. 47. Vamos chegando a 48. Estamos já por conta do Juizão. A qualquer momento o Juizão pode finalizar a partida. Lançamento para frente ali. Achou muito bem o Pedro Rocha. Vem Pedro Rocha. Olha o Fagner ali. Falta final de partida. O Juizão não quis nem marcar a falta. Final de jogo. Olha aí o jogo perigoso aí para o Corinthians. Uma vitória expressamente gigante aí para o time do Corinthians. Que jogão foi esse? Corinthians 1x0 no poderoso Flamengo. Olha aí. 18 arremates do Corinthians. 8 foram a baliza. O Flamengo chutou um chute só no gol para o Cássio. Fez a defesa. 16 falta. 10. 2 cartões amarelo. 44 por cento de posto de bola. O Flamengo dominou a posto de bola no jogo. Tanto no primeiro como no segundo tempo. Olha aí. As piores... As piores notas do Flamengo foram do Gabigol. Que errou 7. Nossa. E o Luan também foi horrível. Matheus Vittal com marcando o gol. Certamente foi o melhor homem em campo. Olha o Heitor. Teve 69. Lateral direito. Jogou muito bem. Contratação do Flamengo aí para essa temporada. Vamos ver aqui. Quero ver a nota do... Do Arauz. Arauz 66. Raniel também. Mas jogou pouco tempo também. Em vista da situação do jogo aí. Vamos para o vestiário. Deixa eu só ver aqui. Ah tá. Sei que cara... Uma assertiva aqui. Olha a boa vitória. A tabela jogou bem. Se ele jogou bem tem que elogiar sim. Vamos aqui continuar aqui. Vamos ver como é que ficou a tabela na primeira rodada aqui do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí os resultados das partidas. Vamos ver. Olha aí. Todas as partidas concretizadas. Tivemos aqui vitória da Chapecoense sobre o Vasco da Gama. Santos 4x1 no Bragantino. Clássico Paulista. América Mineira e Fluminense 2x2. Atlético Goianiense perdeu para o Atlético Paranaense 2x0. O Havaí empatou 2x2 com o Grêmio. Estava ganhando de 2x0. O time do Grêmio buscou. Foi heróico. Buscou empate. O Bahia empatou 0x0 com o Palmeiras. Corinthians venceu 1x0 o Flamengo. Fortaleza ganhou de 3x0 do Atlético Mineiro. O que aconteceu lá no estádio do Fortaleza? Olha que jogo interessante foi esse aqui, galera. O time do Goiás estava vencendo o São Paulo. Por 3... Não. O São Paulo abriu 1x0. O Goiás virou... Não virou, não. O São Paulo estava vencendo 2x0. Foi aos 35 do gol do Eli. E aos 52, aos 53 e aos 55, o Goiás, em menos de 3 minutos, empatou e virou o jogo. Aí aos 59, o São Paulo fez o 3x3. Aos 85, o Goiás fez e tomou empate no finalzinho ali com o jogador do São Paulo ali. E o Internacional fez o papel de casa... Não, o papel de casa não. Jogou com o time mais fraco e venceu também. Temos aqui Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Brangantinho e Atlético Goianiense. O Corinthians ficou em sexto lugar com o placar da primeira rodada. Santos está liderando. Teve o melhor saldo de gol aí foi o Santos. Marcou 4 gols. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Próximo jogo do Corinthians já é válido aí pelo Campeonato Brasileiro de novo. É contra o América Mineiro e o Atlético Mineiro em sequência. Vamos ter dois jogos aí. Um em casa e o outro fora. Já essa prévia do Atlético Mineiro aí já é prévia para... Para o... A Copa do Brasil já. Já vamos saber como é que vai vir o time do Atlético Mineiro. Vamos saber aí como que vai ser... O andar da carruagem aí. De como vai ser a equipe do Corinthians até o final da temporada aí. No calendário do Corinthians, tivemos hoje dois jogos. Tivemos dois jogos nesse episódio. Flamengo e Olímpia. Brasileirão e Libertadores. E vamos dar sequência aí. A gente vai ficando por aqui. E vai, Corinthians! Tchau! 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 Eu canto até ficar rodo, eu canto da gente curar e vamos, 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 vamos.